Pentel e Lirússia, Seção Polícia e Serviço de Investigação Criminal Nacional, quarta semana, executa o mandado de detenção, o número 012-20.pensic, barguido o inicial NMS, e a suricmas, nebem a desconfia e envolve e acaso abuso sexual na violação sexual, a sorvete, e o inicial AES. Arguido refere horas, se detêm durante horas, e o número de horas em rua, e foi submetido ao primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital de Lili. Ture informação, se a Polícia e a Cátac, arguido e envolve e acaso refere, comece e atinando em rua Sanolores em Walu, ou a enira vítima, a realidade Sanolores em Tolo. Na plancha verde, amém.